Não tem que acreditar, né, mano? Eu acho que tem a responsabilidade de comprometimento, mano. Obrigado, carinho pelo que está fazendo também, sabe? Eu acho que tem que ser persistente na parada. Isso que a gente consegue. Não deixar ninguém... Eu sei que isso não é capítulo. Eu acho que o sonhar e a responsabilidade é o querer. Muito obrigado, cara. Não precisamos. Não precisamos. Tomá. Esperamos com a minha casa. Vou deixar o seu vindo. A minha casa escolheu. Venha. O que é isso?